Eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma vez aqui a construção, a carpintaria que eu fiz aqui dessa cerquinha aqui de tela Onde é que eu fiz o acabamento? Pegou daqui né, aqui é o começo da tela, pra não ficar aparecendo Aí foi colocada essa vista aqui, e aqui embaixo não precisou porque são duas tábuas, tábuas né, aqui ó Duas tábuas, aí fez o remate certinho, e aqui como é o portão, teve que colocar essa vista aqui né Pra não ficar aparecendo também as pontas da tela né, e tem aqui atrás aqui ó Tem aqui atrás, aqui é novamente lá onde é que eu mostrei do outro lado E aí essa ripa aqui desce, para desaparecer as pontas da tela, pra não ficar vendo E aqui embaixo tem outra que vai, uma lateral né, saindo e a outra sobe aqui E aqui, onde é que vai ser parafusada aqui ó, onde é que vai ser parafusada, pra não fazer isso aqui ó Senão ela vai indo, vai danificando e pode até correr o risco de cair né E aqui, as madeiras que sobraram aqui ó, sobraram mas ainda dá para fazer algumas coisas né, algumas construções E aqui é o portão, portão tá perfeito aqui ó, fecha né, só tá precisando da fechadura aqui só Tá aí o portão, fecha os rematos, e tá aqui novamente aquela contaneira aqui ó Que é para parafusar, para não fazer aquele mesmo processo lá né, aquela mesma, não haver danificação Na cerca, não ter risco de cair né, aí foi colocado essa vista aqui, que aqui é o começo da tela Que desce até embaixo, aí acompanhou essa meia ripa aqui, aí aqui fez esse quadro quadrado, também onde é que terminou a tela Então é isso daí, aqui a minha netinha Alice tá ali, ela tá ali ó lá, ela tá olhando o serviço do voo Qual é a nota do voo Alice? Nota 100? Isso né? Eu vou dar a camiseta, vou dar Ah tá, ela vai dar a camiseta para o voo de presente, de gratificação pela cerca Então é isso daí, isso aí foi a cerca Que eu terminei de fazer os acabamentos agora Boa tarde a todos, que Deus abençoe Boa tarde a todos, que Deus abençoe